Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu estou na loja C&A para gravar um tour na sessão de roupas com muita novidade. Espero que vocês gostem e bora para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto